Ah, lindo! Você está andando com seu amigo e olha para o céu. O sol parece um pouco diferente hoje, como se tivesse algum tipo de anel ao redor, tipo um arco-íris. Ah, olhe pra isso! Seu amigo puxa a cabeça para fora do telefone. Você não deve olhar diretamente para o... pare tudo, diz ele. É um halo solar. Precisamos encontrar abrigo agora, a menos que você tenha o maior guarda-chuva do mundo com você. Um halo solar é o sinal da natureza da iminência de uma tempestade de neve ou chuva. É causado por nuvens feitas de zilhões de pequenos cristais de gelo. A luz do sol ao passar por esses cristais se divide e refrata, como quando há um arco-íris. No entanto, não olhe diretamente para esse fenômeno. Vai ser tentador, porque não é algo que você vê todos os dias, além de ser muito bonito. Mas a luz ultravioleta pode queimar o tecido exposto da sua retina e causar sérios danos. Então, não vale a pena. A não ser que você pegue seus óculos de sol, daí tudo bem. Esse fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem causar um anel assustador ao redor da lua à noite. Em junho de 2020, o que as pessoas viram no céu foi uma nuvem bigorna, uma rara formação de tempestade. Se forma quando fortes correntes de ar transportam vapor de água para cima. O ar se expande e se espalha ao atingir o fundo da estratosfera. Ele empurra a nuvem densa, criando o formato de bigorna legal que você vê, e às vezes até chega a ser um cogumelo. Nuvens bigorna produzem alguns dos raios mais perigosos de todas as tempestades. Literalmente um raio em céu aberto. Esse relâmpago parece sair magicamente do céu azul, com a tempestade a muitos quilômetros de distância. Ele vem do topo da bigorna, e pode ser 10 vezes mais poderoso do que um relâmpago normal. As pessoas ficaram tão assustadas após testemunhar uma nuvem gigante, que pensaram que algo terrível deveria estar acontecendo. Os moradores inundaram mídias sociais de fotos antes que as autoridades pudessem explicar o que estava acontecendo. As autoridades conseguiram acalmar o medo de todos, informando que não era nada mais do que um fenômeno natural e bonito. Antes de se dissiparem, essas nuvens normalmente ficam em uma área, independentemente da força do vento. Se você olhar para a costa oeste da França, verá a Ilha de Ré. Graças a suas belas águas azuis, praias de areia limpa e faróis deslumbrantes, esse lugar é um local de férias muito popular. Mas talvez a parte mais legal da Ilha de Ré seja o que você vê logo além da costa, ondas quadradas. Este estranho padrão de ondas parece um tabuleiro de xadrez gigante sobre o oceano. Muitos visitantes da ilha ficam cativados por essas ondas, e vão para lugares altos como faróis próximos para tirar fotos desse fenômeno natural. Dizem que, ao olhar para esses padrões quadrados na água, é quase como se houvesse algum tipo de grade de metal abaixo da superfície. E enquanto esses padrões de ondas são realmente fascinantes, as pessoas que escolhem apreciá-los de longe estão fazendo certo. Elas sabem que devem ficar fora da água. Para entender como essas ondas quadradas surgem, é preciso primeiro saber como as ondas ocorrem. Geralmente, elas podem viajar muitos quilômetros sobre a superfície da água, dependendo dos ventos locais e do clima. E mesmo nos dias em que o tempo parece um pouco calmo, as tempestades localizadas em outros lugares podem enviar ondas que afetam as águas calmas ao redor. Quando as ondas viajam para as margens de terras distantes, são chamadas de swells. Isso é diferente de uma onda que ocorre a partir do vento local. Quando duas swells, vindas de direções opostas, se encontram, é conhecido como cross sea, ou mar cruzado. Isso é o que gera essas ondas quadradas que você vê perto da ilha de Ré. Embora essas ondas sejam uma das razões que levam turistas para essa ilha, eles ainda podem esperar desfrutar de águas calmas e relaxantes na maior parte do tempo. O cross sea ocorre apenas durante certas épocas do ano, em clima específico. Além disso, é de conhecimento comum em Ré evitar o oceano quando essas ondas quadradas aparecem. Então não é sempre que você ouve falar de alguém sendo pego por elas, porque a maioria das pessoas sabe. E como muitas pessoas na ilha são turistas, há muitas placas alertando para ficar fora da água durante esse período. No entanto, nem todos seguem o memorando, é claro. Mas agora você já sabe, em caso de mar cruzado, de Ré ensaia da água. Esse cross sea se tornou um pouco famoso ao longo do tempo, já que não há outro lugar no mundo que tenha um mar cruzado como este. Na verdade, ninguém jamais viu ondas quadradas em qualquer lugar, exceto na ilha de Ré. No entanto, swells podem ser encontradas em todos os oceanos do mundo, e um mar cruzado pode ocorrer. Mas se o ângulo em que elas se aproximam for mais raso, a onda pode realmente parecer que está vindo da mesma direção, mesmo quando não está. Sem mencionar que as swells podem perder lentamente o impulso à medida que se afastam cada vez mais, de modo que sua crista parece mais redonda e menos irregular. Os padrões específicos de vento e clima da ilha de Ré são literalmente a tempestade perfeita, e criam um cross sea que as pessoas podem reconhecer claramente. Estamos em 2009, na Itália. Um homem estava em sua cozinha quando viu algumas luzes piscando. Ele sabia exatamente o que fazer. Levou sua família para um lugar seguro. Alguns segundos depois, um grande terremoto atingiu toda a região. Sua família sobreviveu graças à sua reação rápida. Ele sabia que essas luzes oscilantes eram, na verdade, sinal de um terremoto próximo. As pessoas dizem ver luzes misteriosas há séculos. Algumas pensam ser algum tipo de sinal vindo do espaço. Os cientistas nunca as levaram a sério, mas após a invenção da fotografia, surgiram mais e mais evidências dessas luzes estranhas. Logo, eles perceberam a conexão. As luzes aparecem. E, em seguida, o terremoto acontece. Em algumas escavações, se encontraram alguns registros dessas luzes de terremotos de centenas de anos atrás. Havia chamas azuladas saindo do chão logo antes de um terremoto. Assustador, não? O caranguejo da ilha Christmas faz parte de um fenômeno incrível uma vez por ano. Seu período de migração é determinado pela fase da lua e as primeiras chuvas entre outubro e fevereiro, embora a data precisa não possa ser prevista. Uma vez acionados, os caranguejos saem de suas casas na floresta e migram em enormes bandos em direção ao mar. Milhões de caranguejos, um verdadeiro mar de caranguejos vermelhos, é observado enquanto eles fazem sua jornada pela ilha, criando bloqueios nas estradas e indo para o oceano. Lá, colocam seus ovos e depois fazem sua caminhada de volta, voltando para a floresta até o ano seguinte. Existem pontes no estado indiano de Megalaya que são criadas inteiramente de raízes de árvores vivas. Essas pontes são feitas de raízes grossas e emaranhadas, fortes o suficiente para acomodar mais de 50 pessoas por vez. As tribos Kazi e Jantia tornaram-se mestres na arte de cultivar essas pontes insanas. Elas precisam delas para cruzar os córregos com maior facilidade. Algumas dessas pontes de raiz têm mais de 180 anos. Para fazê-las, os membros das tribos cuidam das raízes até que cresçam o suficiente para alcançar a margem oposta. Pode levar de 10 a 15 anos para uma ponte crescer. No processo, as raízes ficam firmemente entrelaçadas umas com as outras. E assim, as pontes ficam mais fortes. E uma vez que uma ponte esteja totalmente crescida, ela pode durar mais de 500 anos. Enquanto algumas raízes se deterioram, novas crescem continuamente. Por isso, essas construções naturais incomuns duram tanto. Pilares de luz são feixes de luz coloridos que saem da Terra em direção ao céu ou brilham das nuvens. Normalmente, ocorrem apenas em temperaturas frias, pois se formam quando a luz solar é refletida nos cristais de gelo flutuando no ar. Quanto mais altos os cristais estiverem no ar, mais altos se tornarão esses pilares brilhantes e coloridos. Eles são mais comuns ao nascer e ao pôr do sol. Existem cavernas escondidas em todo o mundo que estão cheias de luz brilhante. Essa luz vem de centenas de vagalumes que fizeram da caverna o seu lar aconchegante. Algumas dessas cavernas têm mais de 30 milhões de anos e a maioria delas pode ser encontrada na Nova Zelândia e na Austrália. Vermes normalmente não brilham, mas os vermes bebês, chamados larvas, formam fios de seda feitos de muco. Esses fios formam redes. São essas redes que podem iluminar toda a caverna. Seu objetivo é atrair moscas e outros insetos saborosos para os vagalumes se deliciarem. As árvores arco-íris são 100% reais. Originais das Filipinas e da Indonésia, essas maravilhas coloridas são chamadas de eucalipto arco-íris ou goma arco-íris. Os tons do arco-íris são criados pelo contraste nas cores da casca antiga e nova. À medida que as finas camadas superficiais da casca descascam, revelam as mais novas com cores mais brilhantes e atraentes. A nova casca é verde, depois muda para roxo, então vermelho e finalmente marrom. Isso ocorre porque as árvores contêm uma substância chamada clorofila, que faz a casca ficar verde. À medida que cada camada de casca envelhece, perde clorofila e lentamente muda de cor. Música Música